Os 5 melhores tênis de corrida para corredores mais pesados Olá corredores e caminhantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu me chamo Marcelo Pires e aqui você encontra dicas, reviews e novidades sobre tênis de corrida e caminhada Hoje eu trago mais uma super lista com os 5 melhores tênis para você que está começando a correr Ou até mesmo para você que já corre há algum tempo, mas precisa de um calçado que além de ser macio e confortável Seja capaz de proteger seus pés e suas articulações de possíveis lesões que possam ocorrer ao se usar tênis inadequados para a sua prática esportiva Nessa seleção eu irei sugerir alguns modelos que eu considero interessantes para corredores que estão acima do peso Mas vale lembrar que você deve considerar suas necessidades individuais, como tipo de pisada, preferência de amortecimento e estabilidade Ao escolher um tênis adequado Esta é apenas uma sugestão para te dar um norte do que você deve levar em conta quando for comprar um novo calçado para a corrida Sem mais delongas, vamos para a nossa lista de hoje Em sua 19ª edição, o Mizuno Wave Inspire é um dos tênis dessa lista que você precisa se atentar para o seu tipo de pisada Pois ele é mais indicado para pessoas que tem o tipo de pisada pronada Mas isso não significa que qualquer pessoa não possa utilizá-la Porque é muito comum nós começarmos a pronar durante treinos mais longos, por exemplo Mas é óbvio que utilizar calçados adequados ao seu tipo de pisada torna a corrida muito mais confortável e segura O Mizuno Wave Inspire 19 tem seu cabedal em engineered mesh muito respirável e com durabilidade superior Essa malha possui necessidade suficiente para um melhor ajuste sem pressionar o peito do pé Construído sem costuras para evitar fricção ou bolhas ao correr Algo interessante desse modelo é que a Mizuno projetou o ajuste para uma biqueira mais larga e um calcanhar mais estreito Isso permite movimento e segurança em todos os lugares Agora, quando eu falar sobre o sistema de amortecimento do Wave Inspire Vocês entenderão por que eu estou indicando ele para corredores que estão acima do peso Se você está acima do peso, o que você precisa em um calçado de corrida são Amortecimento e estabilidade Nesse modelo da Mizuno, o amortecimento presente na entressola é o Enerzi Que tem a capacidade de absorver o impacto e transformar essa energia em propulsão Além de ser muito macio e ser capaz de recuperar-se mais rápido Mantendo suas propriedades por muito mais tempo Para que o Inspire tenha amortecimento e estabilidade Ele conta com uma placa Wave especialmente projetada para guiar seu pé desde o impacto até o impulso Evitando assim a pronação excessiva Para proteger a entressola e ajudar a segurança durante as passadas Seu solado possui borracha de carbono X10 Outras informações sobre esse modelo são Tipo de pisada pronada Numeração True to size Ou seja, o mesmo número do seu calçado casual O drop é de 12mm E o peso é de 305g na numeração 40 Estrutura Em uma tradução direta, esse seria o nome do próximo tênis da nossa lista Nike Air Zoom X Structure 24 É muito interessante para corredores pesado Por seu suporte e estabilidade Não é um dos tênis mais macios que eu vou apresentar hoje Pois ele utiliza a tecnologia de amortecimento Air Zoom Juntamente com uma espuma com propriedades similares à tecnologia React Que absorve impacto e retorna energia acumulada em forma de impulsão Suas principais características são Cabe dar uma em malha projetada para maior durabilidade Os cadarços se apertam para uma sensação de segurança Um forro mais macio e durável em torno do calcanhar e do tornozelo Ajuda a evitar que as meias escorregues enquanto você corre E o calcanhar moldado envolve o pé com segurança Sua entressola, como mencionado anteriormente, possui amortecimento Air Zoom e espuma reativa Seu design permite mais estabilidade com a densidade diferente no meio pé A sola de borracha durável foi projetada para alta quilometragem Os sulcos no antepé criam flexibilidade e os sulcos verticais nas laterais criam estabilidade Outras informações sobre esse modelo são Tipo de pisada pronada Numeração Recomendado um número acima do seu calçado casual O drop é de 8mm e o peso é 312g na numeração 40 Em terceiro lugar nós temos o ASICS Geo Nimbus 25 Que nessa atualização mudou muito em relação aos seus antecessores E se tornou um tênis com muito amortecimento Combinando as melhores tecnologias de amortecimento da marca Suas principais características são Cabedal Engineered Mesh que proporciona maciez, ajuste sem abrir mão da respirabilidade E isso é possível porque suas tramas são mais abertas apenas onde se faz necessário Sua lingueta é presa no cabedal e seu novo sistema de amarração permite um melhor ajuste Há puxadores em fita no calcanhar e na lingueta para facilitar o calço Seu amortecimento mudou muito e agora o gel não fica aparente na entressola Mas está presente internamente e agora com uma nova formulação Sendo mais macio e amortecido que as versões anteriores Para completar o amortecimento nós temos a espuma Flight Full & Blast Plus Eco Que é 20% mais macia, trazendo um conforto incomparável E por fim, no solado nós temos a aplicação de borracha Harp Plus Que possui alta abrasão e durabilidade Outras informações sobre esse modelo são Tipo de pisada neutra Numeração True to Size Drop de 8mm E peso de 289g na numeração 40 Se pensarmos em máximo amortecimento e estabilidade O Roca One One Gaviota 4 se destaca muito dos seus concorrentes Ele é um tênis indicado para corredores acima de 80kg Para treinos diários ou longas distâncias Suas principais características são Seu cabedal é Engine Mesh Leve e respirável com tramas mais abertas na região do Toy Box E mais fechadas na lateral Nos passadores na região do meio pé Ele possui a tecnologia H-Frame Que permite um melhor ajuste nessa região O H-Frame auxilia na estabilidade do gaviota Pela possibilidade de ajustar o sistema de amarração de forma simples e eficaz Passando para sua entressola, que é onde toda a mágica acontece O Roca Gaviota 4 tem altura de 40mm na parte traseira E 35mm no antepé Sendo considerado uma das entressolas mais altas do mercado Seu amortecimento é composto por duas espumas com densidades diferentes Sendo uma mais macia e a J-Frame mais densa O J-Frame começa no antepé e desce pelo lado medial antes de abraçar o calcanhar Essa tecnologia é visível porque possui cor diferente Destacando-se da outra cor da entressola Sua principal função é controlar ou orientar a transição do pé E sua eventual queda para dentro durante a fase de arranque O grande diferencial dessa tecnologia É que ela corrige a pisada encaminhando o pé sempre para o meio sem forçá-lo Então, corredores com qualquer tipo de pisada poderão se beneficiar do Roca Gaviota 4 O solado sem muitas novidades Com aplicações de borracha em pontos específicos para maior tração e durabilidade Outras informações sobre esse modelo são Tipo de pisada, pronada Numeração, short to size Drop de 5mm Peso de 320g na numeração 40 Em primeiro lugar na nossa lista de hoje Com os melhores tênis de corrida para quem está acima do peso neste ano de 2023 Está o New Balance 1080 V12 Traz muito amortecimento, responsividade e ele é bem estruturado também Ele é indicado tanto para corredores iniciantes quanto para corredores mais experientes Mesmo que ambos estejam acima do peso Suas principais características são O tecido do cabedal é um hiponite e na parte do toe box é bem elástico e respirável Já nas laterais as tramas são mais fechadas e rígidas Para dar mais suporte e estruturação ao calçado E por falar em estruturação, o New Balance usou até mesmo a letra N da marca nas laterais do tênis E isso ajudou muito no ajuste e completou o visual do calçado A lingueta é parcialmente presa ao cabedal, evitando que a mesma fique sambando no momento da corrida Seu contraforte foi projetado anatomicamente para acomodar muito bem o calcanhar, ajudando na estabilidade Agora indo para a sua entressola, que possui seu incrível amortecimento Que além de extremamente macio, é muito responsível, tornando um dos mais versáteis do mercado A New Balance utiliza a tecnologia de amortecimento chamada Fresh Fun Nex Que é uma espuma muito macia, que oferece muita absorção de impacto Só que a grande sacada dessa tecnologia é que a própria geometria da entressola Promove flexibilidade em algumas partes e firmeza em outras Tornando esse tênis responsível e com amortecimento ao mesmo tempo Por isso que o 1080 V12 pode ser usado por vários tipos de corredores e vários estilos de corrida Ele é muito macio para quem está iniciando, fazendo com que a adaptação ao esporte seja mais confortável possível Mas também oferece retorno de energia o suficiente para treinos de velocidade Seu solado com borracha injetada em quase toda a sua extensão Oferece tração, durabilidade para passadas mais seguras Outras informações sobre esse modelo são Tipo de pisada neutra Numeração True Size Drop de 8mm E o peso de 282g na numeração 40 Ah, e antes que eu me esqueça, se você quiser um modelo como o New Balance 1080 Só que com mais suporte para corredores com o tipo de pisada pronada Pode tentar o New Balance Vongo V5 Que possui o mesmo amortecimento do 1080 Só que com maior suporte e estabilidade Esses foram os 5 melhores treinos de corrida para corredores que estão acima do peso Lembrando que todos os links estarão na descrição desse vídeo Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa o like porque assim você me motiva a trazer mais vídeos como esse no canal É novo por aqui e inscreva-se com o sininho para não perder as próximas novidades Uma ótima corrida ou caminhada a todos Fiquem com Deus e até um outro dia E aí